Olá pessoal, tudo bem? Então, olha eu passando aqui, tô mostrando pra vocês aqui, acabei de comprar o Motorola Onifusil. Edinaldo, como que você conseguiu comprar? Então, vou explicar pra você no decorrer do vídeo. Vou abrir ele aqui agora, pra você ter a noção. Tá aqui, ó, dentro da caixa. Bonitinho, organizado. Então, esse aparelho eu comprei com o dinheiro que eu consegui aqui no aplicativo Aweb. Tá aqui o Motorola, ó. 4GB de RAM, 128GB. Então, vou tirar ele aqui, ó. Olha que interessante. Tirando ele, colocando aqui, ó. Aqui tem o material, né, de instruções, como eu devo instalar ele. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei ele pelo aplicativo Aweb. Como assim, Edinaldo? Pelo Cashback. Eu vou mostrar pra você depois, em outro dispositivo. Aqui eu tenho a tomada, né, do carregador. Eu tenho USB aqui, ó. Eu tenho um fone de ouvido aqui, ó. Então, eu comprei hoje. É, pessoal, com o dinheiro do Aweb, hein. Não tirei um tostão do meu bolso. Com o dinheiro do Aweb. Vou mostrar em outro dispositivo quanto eu saquei do Aweb e quanto foi esse celular. Esse celular eu fui pesquisar aí nas lojas físicas. Ele tava mil e novecentos reais. Ao tentei comprar na hora lá, caiu pra mil e seiscentos. Então, o que que eu fiz? Eu entrei no site das Casas Bahia. Tava lá mil trezentos e quarenta e nove. Então, eu entrei pelo site, pelo aplicativo Aweb, né, pela opção reembolso. Comprei o celular e ainda ganhei quase quatro dólares de comissões de reembolso pelo Cashback do Aweb. E outro dispositivo mostra pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Novo celular. Vou ganhar muito dinheiro com esse celular aqui. Edinaldo, pra que que você comprou esse celular? pra ostentação? Não, pessoal. Pra ganhar dinheiro na plataforma Aweb, entendeu? É isso aí. Em outro dispositivo vou fazer outra gravação mostrando como eu consegui o dinheiro e como eu consigo o dinheiro pra comprar esse aparelho, pessoal. Então, um abraço, sucesso. Vou continuar em outro dispositivo. Então, voltando, pessoal. A primeira coisa que eu fiz quando configurei o telefone novo, o celular novo, baixei logo o que? O aplicativo Aweb. Pra que? Pra ganhar din-din-din. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Voltei pra continuar com o processo aí do Motorola que eu comprei. Como eu consegui comprar. Então, pessoal, eu tô aqui na plataforma Aweb, tá vendo? Pelo PC, pelo notebook. Então, é... Eu pesquisei o preço do celular, né, do Motorola, do Onifuso. Nas lojas físicas, tava R$ 1.900. Aí, eu comecei, pichichei, aí caiu pra R$ 1.600. Aí, no site das Casas Bahia, tava R$ 1.349. Então, eu comprei aqui pelo Aweb, pela opção ir às compras, pela opção reembolso. No celular, no celular, está escrito reembolso. Ou na extensão do Smart Web, está escrito Shopping. Wow Shopping. Então, eu cliquei aqui, ó. Você pode clicar aqui. Antes de você fazer isso, você tem que fechar tudo. Por exemplo, se o e-mail tiver aberto, ou se o site tiver aberto, você fecha. Deixa só a opção de compra. Aí, tá aqui, ó. Então, várias opções de compra aqui no Aweb. Então, fiz a minha compra nas Casas Bahia. Eu recebi de reembolso dessa compra R$ 3,67. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui pra vocês. Vou mostrar. É, vou aqui no bate-papo. Então, tá aqui. Observe aqui, ó. Casas Bahia. R$ 367. Wow Coin. Quer dizer, R$ 3,67. Cente. Que eu ganhei de reembolso nas compras. Então, a Aweb funciona assim. Então, eu ganhei o dinheiro aqui. No Aweb. Entenderam, pessoal? No Aweb. Fiz um saque de R$ 334,00 com desconto por causa do câmbio. Eu recebi R$ 1.628,00. Então, foi do Aweb que eu consegui. A plataforma é séria, é real, é verdadeira. Então, pessoal. Eu vou deixar aqui o comprovante do último saque que eu fiz há dois dias atrás do Aweb. Eu já fiz vários saques. Esse foi o meu 16º saque do Aweb. Então, fica aí meu abraço. Desejo tudo de bom para você. Ah, mostrar aí o que está vendo aqui, ó. Reembolso. Wish. Mobile. Mobile. Esse outro aqui eu não sei. É, aqui, ó. Obtenho reembolso agora. Esse valor que eu tenho aqui, ó. R$ 558,00. São R$ 5,58,00 que eu ganhei de domingo até agora. Eu posso fechar a semana com R$ 12,00, com R$ 13,00, com R$ 20,00. Por exemplo, tem um jogo que eu vou jogar que ele é R$ 6,00. Tem sete dias para eu bater ele. Se eu bater ele hoje à noite, já vai aumentar isso aqui para quanto? R$ 11,00. Posso amanhecer amanhã, um dia, né? Com R$ 11,00. Então, fica aí, meu abraço, sucesso. Fui, fui.